Pessoal, então assim, cheguei agora como eu mostrei vocês agora há pouco. Que eu fui levar meu pai pra operar e vou mostrar a vocês, que eu deixei tudo aqui em cima igual eu mostrei vocês ontem. E aí agora eu vou mostrar a vocês o que eu comprei, tá? Sem a cesta básica, tá? Porque a cesta básica daqui a pouco tá vindo. E como vocês já conhecem já a cesta básica, então eu peguei um papel higiênico desse, oie, olé, folha dupla, tá? Tava na promoção, peguei cinco detergentes, um já coloquei no uso. Peguei um papel toalha, peguei uma sanitária, um confort, peguei um tique sem pê, peguei um airpique. Eu nunca experimentei esse aqui não, eu uso o lavanda. Esse aqui, não sei experimentar. Comprei um uau, meu marido pegou um enxaguante pro cal, peguei shampoo e condicionador, essa semana eu fui lá e já comprei, mas eu comprei mais aí de novo. Peguei cotonete e peguei três, seis, sete sabonetes, tá? Que vai vir também na cesta. Isso foi de produtos de limpeza, tá, pessoal? Agora, ah, também teve também um pacote de absorvente daquele grande que eu compro, que as meninas já pedi elas pra guardarem lá dentro. Aí aqui, de verdura, foi uma berinjela, cenoura, laranja, cebola e batata, tá? Aí nós pegamos um suquinho desse aqui, só pra o dia que não tiver nada. Aí eu peguei também fermento, pra fazer pão, salgado. Peguei também maionese, meu marido pegou pipoca, peguei três cremes de leite, peguei dois, fugindo desse dueto, que eu gosto, ó. Aí a gente pegou também um suco desse de uva pra experimentar, que tava na promoção. Aí também eu tive pegado duas águas com gás, aí tem uma aqui, a outra eu levei hoje de manhã comigo. Deixa eu focar aqui, aí peguei duas farinhas, peguei um sazão, uma sabona, tipo sazão. Aí peguei essa calabresa, peguei também essa linguiça fina mista, que eu amo. Aí, dois biscoitos, um de maisena, um creme crack, que é que eles gostam de ter sempre um biscoitinho. Peguei batata palha, dois molhos, fugindo, porque vem na cesta. E eu não tô usando mais tanto molho pra fazer macarrão. Aí ele pegou pra fazer pipoca e ciás de sal. Eu peguei um saborami, peguei uma doriana de um quilo. Aí comprei linguiça de frango, porque a linguiça de pernil que tava lá na promoção, eu não gostei da outra vez, é a aurora. Eu não gostei da aurora porque ela parece que não cozinha direito, então eu não gostei não. Eu gosto da pedigão, tava mais caro, então só trouxe de frango. Comprei salsicha também. Aqui tem coxa e sobrecoxa. Aqui tem um saco de batata, coisa que aumentou muito também, saco de batata, né? Eles gostam. Eu peguei três pacotes de filé de peito. Aí, já tô usando um, que eu vou fazer um estrogonofe agora aqui, ó. E aí eu já cortei. Peguei iogurte. Três negócios de iogurte. E eu acho que foi só isso. Ah, também tem aqui essa caixa de leite também, que o leite abaixou bastante. Eu acho que comprei por R$5,99 o leite. E aí, essas foram, ó, as compras que eu fiz. Deixa eu focar. Tá, essas foram as compras que eu fiz pro mês, tá? Tem algumas coisas que não tão aqui. Eu acho que ficou uma sacola dentro do carro. Não tenho certeza, mas eu creio que ficou uma sacola com alguma coisa dentro do carro. Mas qualquer coisa, depois eu volto e mostro pra vocês, tá? E já pedi a cesta básica de tarde, mais tarde um pouquinho. Ele já deve tá trazendo pra mim, que aí complementa tudo isso aqui. E o que for faltando... E o que for faltando, assim, durante o mês, durante a semana, a gente vai comprando. Por exemplo, carne não dá um mês, mas a gente vai repondo, assim, fazendo reposição. Tá bom? Mas eu não queria passar em branco esse mês e mostrar a vocês. Tô bem cansada. Nós saímos bem cedo daqui hoje. Mas eu queria mostrar a vocês. Tá bom? Aí agora eu tô preparando um almoço que já é tarde. É quase três horas da tarde. Mas eu tenho que fazer um almoço pra gente almoçar. E... Bora lá. As meninas estão ali na sala. Eu vou botar até a almofada. Samanta, fala oi. Tá vendo, gente? As bonitas aí na sala. Agora não adianta se esconder. Uma tá escondida, uma foi comigo hoje. E a outra ficou arrumando serviço pra mim. Porque eu tenho duas filhas abençoadas e ajudantes. Faz na marra um pouquinho, mas faz, né? Ó, eu tô até rindo lá. Eu acho que sabe que é verdade. Então, pessoal, ó. Ó, conversando com vocês ali na cozinha, né? Acabou de chegar a cesta básica. Tá aqui, ó. Eu já tirei um óleo daqui, que eu precisava tirar. E as meninas pegaram um leitininho. Mas tá aí. Essa é a cesta básica. Essa cesta básica, vocês sabem, né? Vem 15 quilos de arroz. 10 de açúcar. 4 de feijão. Aí vem farinha de trigo. Vem fubá. Vem farinha de mesa. 3 quilos de macarrão. Molho. Lata de sardinha. Nescau. Nescau, sardinha. Leitininho. Sabão em pomo. Bom bril. Amaciante. Detergente. Papel higiênico. Aí vem também... Como é que é o nome daquilo? É desinfetante. Vem biscoito. Gente, vem um monte de coisa pra lembrar. Vem óleo. Porto de café. Vem um quilo. Deixa eu ver mais o quê. Porque eu esqueci. Eu acho que é só. O biscoito tá ali. Enfim, essa cesta básica, pra mim, aqui, até sobra. É algumas coisas. E, assim, algumas coisas que eu vejo que vai sobrar aí, eu abençoo outra pessoa. Sabe? Eu abençoo sempre alguém. Porque, assim, eu creio que a gente abençoando, a gente é duplamente abençoado. Então, o que a gente puder fazer pra abençoar, eu sei que Deus tem provido nas nossas vidas, tem nos dado condições porque a gente abençoa. Não olhando, se a pessoa tá precisando, eu gosto sempre de ajudar, sabe? Eu sou uma pessoa que, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Agora, eu só não ajudo quando eu não tenho condições. Mas, eu sempre gosto de ajudar, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui pra falar com vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não deu pra fazer vídeo de compra do mês somente, porque eu precisei sair, levar meu pai hoje lá pra operar. Então, até mostrar pra vocês, ontem à noite eu não consegui mostrar assim que eu voltei. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não deixe se inscrever, tá bom? Deixar o seu joinha. Se você gosta dos meus vídeos, deixa aquele like bem legal. Isso ajuda muito o YouTube a recomendar os meus vídeos, tá bom? Você que é novo por aqui também, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a tua vida, tá? E, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!